Oi gente, dá oi Dedé. Feliz Ano Novo. Que dia hoje? Hoje é dia 4. A gente tá aqui no Shopping Mais, que é em Santo Amaro, em São Paulo. Corrigindo, é só ter boa vista. Shopping Mais é uma moto. Ah, é? Shopping Mais não tem nada a ver com aqui. Quer dizer, em Santo Amaro também, mas não tem nada a ver. Aí a gente vai... a mãe que... a minha mãe quer comer ave supreme da cidade de qualquer jeito. E aqui tem... a Dedé ligou, né Dedé? Tá quanto o quilo? Tá... R$12,90? R$12,90. Aí nós vamos ver. E aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Aqui tem a Renner. Antes era a Marisa, agora é Renner. Olha que abriu lá em cima, aquela casa. Ah, e a loja de R$1,99. Nós vamos lá em cima ver. Se der eu gravo lá. Vamos ver. Camisa R$59,00. Isso aqui também. Vamos ver, aqui é saldos. Acho que não tem muita coisa aqui não, né? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. R$79,00 o short. Peraí, Dedé, tô indo. R$19,90. Ó, R$19,90. Camiseta. R$19,90. Não, é R$19,00 essa. R$19,00, ó. É, camisetinhas. Ah, bonita. Olha que bonita essa cor. Acho que o verde que vai tá na moda, né? No verão agora. Essa daqui também, olha que bonita. Ai, tem um monte de coisa. Eu vou mostrar mais as remarcações, né? Olha que bonitinha essa. R$59,90. Vamos ver pra cá. Aqui tem bastante short, ó. Mas é tudo R$79,00. Ó. Ah, esse é mais curtinho, ó. Esse é R$59,90. Bonitinho. Esses daqui com cintinho, é R$59,00 também. Olha que bonitinho esses. Ó. Bonito, né? Bonito, né? Deixa eu ver que mais. Aqui tem mais camisas. Ó. Bonita essa cor. Diferente. Acho que é de algodão. Aqui tem também R$69,00. Sandalinha R$99,00. E essas daqui. R$59,00 também, beira Rio. Olha que bonitinho essa. Olha que bonitinho essa. R$59,00. R$59,00. Olha que linda. Essa é R$39,00. Você viu essas daqui, né, Dede? Dá pra usar com leguinha esse aí, Dede. É de... Como é que chama esse paninho? Esqueci. Não, é... Ah, agora eu não vou lembrar. Olha aquelas lá que tava R$119,00. Olha que bonita. Que tinha o short. R$79,00. Olha que linda essa blusa. Só que é de manga comprida. Será que tem os shorts ainda? Olha que bonita. Bonita, né? Segura aí, Dede. Dá pra mostrar. Ó. Tem o short também. Ele era R$159,00. Segura pra mim, por favor. Um blazer. vestidinho. Esse daqui tem na internet, ó. R$79,00. R$79,00, é. É, aqui é as promoções. R$59,90, esse. Tem saias. R$79,00. Saia brilhante. R$99,00. E que mais? É calça, né? Ah, não. É saia. Essa é saia. Ai, ai. Ó, essa daqui é R$99,00. Essa é R$79,00. Tudo calça. Aqui também é R$99,00. Aqui também é R$99,00. Vamos ver. Aqui já não é. Já não é promoção. Parecida com a minha blusinha. Olha que linda. Olha que bonita. Eu gosto de laser. Ó. R$179,00. Essa é R$119,00. É na geral, acho. R$29,00. Tamiseta R$29,00. Paulista Palito. R$69,00. R$69,00. R$59,00. R$59,00. R$59,90. R$59,90. Tem rosa, verde e laranja. Isso é pantacourt, né? Ó. R$59,90. É calça. É. É uma pantacoura. Um pano diferente. Camisa. Ai, que bonitinha essa. R$99,00. R$99,00. Ai, que bonitinha. Mostra aí, Dedé. A Dedé gostou daquela. Só que essa é muito grande, Dedé. Acho que é. Nossa, é enorme. Quanto é R$19,00? R$19,00. Também vou pegar uma. E a branquinha? A branca não é. A branca é R$39,90, mas é bonita, ó. É brilhante. Tem... É tipo uma lantejoula. Blusinha R$79,90. É blusinha? Não, é vestido. Vestido mini, né? Mini vestido. Saia R$99,00. Calça R$99,00. Essa música aí não vou poder colocar. Porque senão... Aqui ele corta tudo. É. É. Aqui também tem umas coisas de R$50,00. Olha esse macacão. Macacão? É. R$139,00, ó. Esses daqui também, ó. Esses só jeans. E esse também. Mas não tem nada remarcado ali. Vou mostrar mais as remarcações pra vocês. Bem grande essa loja. Hoje tá melhor do que o dia que a gente veio, mas eu não gravei. Gosto dessa marca da Blue Steel. Umas... De neném aqui, ó. R$39,29. Olha que bonitinho. R$19,90. R$19,90. Olha quanta coisa. Nossa, hoje tá bem bacana aqui, hein? Ó, aqui. Ah, eu falei com a mãe que ela queria, ó. Hoje tem. G, ó, Dedé. Mas hoje não é... Não era do Mickey aquele dia? Ó, G, ó. É bem grandona, vê? Isso é grande. Temos de R$39,00, R$69,00. Aqui é os pijaminhas, ó. Mas não tem preço. Tava em promoção também, quer ver? Ó. R$59,90. Segura pra nós mostrar. É uma camiseta. Olha que bonita. É a camiseta e a calça pantacur. R$59,00. R$59,60. R$59,90. R$59,90. Aqui não é remarcado. E tem muita coisa, ó. Tem calcinha setiã. R$25,00. 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 Ui! Aqui tem um short doll. Eu acho que é short doll, né? Você vê. Um pijama short. R$59,00. Calcinha. R$5,00. Já tá de 12 ali. Ó as bolsas. R$59,00 aquela ali, ó. Essa daqui R$79,00. R$79,00. R$59,00. Essa R$59,00. Ó, Dedé. Mas é muito plástico. Eu não gosto. R$59,00. Deixa eu ver aqui mais que tem. R$19,00. Ai, tinha um short daquela blusa. Era tão lindo. Mas acho que não tem. Tem mais daqui R$99,00. Esse aqui. É, né? Era esse? Ah, é. Mas é mais caro. Vamos ver. Era esse aqui, ó. Mas... É de... Acho que R$99,00. R$79,00. Mas não combina não. Combina mais esse de R$119,00. Mas não quero mais. Muito caro, né? R$119,00 um short. Aquele que eu quero não tem. O Gabriela Sabatini. É... Não. O Britney Spears. É... Ai, agora eu não lembro. É a Aden. É a Aden. Sei lá. Olha o que tem aqui, ó. Boca rosa. Dizem que é ótimo, né? Mas o rímel não tem. A máscara de cílios não tem. Olha o que tem aqui. Pesou aqui, ó. Puceira. Olha que bonitinha. Só que eu não consigo usar. Olha quantas. Seis, ó. Por R$10,00. Ai, que lindo. Vê aí quanto é. Olha que linda essas pulseiras. Só que eu não consigo usar. Olha que maravilha, Dedé. R$10,00. É. Você não usa? Eu não consigo. Ó, ó. Isso, senhora. Espera aí. Vamos ver. Estava procurando um pingente verde. Mas, mesmo assim, ainda não é o verde que eu gosto. Olha esse eu quero. R$40,00 esse. Esse vem o brinco, Dedé. Esse aqui não vem. Esse aqui é só vermelho, né? Olha que bonito. Eu não quero. Ah, eu também não quero. Amarelo. 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 Bonitinho, né? Só que nas lojas chinesas são tão baratas isso aí. Né? Bem baratinho. Porque vale a pena as pulseiras, eu acho. Eu não uso. Não gosto. Me incomoda. Até relógio não incomoda. Vou ver. É, linda. Ah, tem bastante coisa aqui, mas nada a partir de R$19,90. Olha que bacana esse. É um frufru, será? É, né? Olha esse, que graça. Ai, que lindo, olha. Esse daqui é R$50,00. A pulseira é R$19,90. Ó, tá bastante na moda coqueiro, ó. Plantas. Olha que bonito, ó. Ela tá... Vamos ver. Esse aqui é esse bronzeador é bom, né? Esse tem R$50,00. R$70,00. Pra quem vai bastante pra praia, é a sessão masculina, ó. Essa aqui, ó. Da Trifil, R$39,00, R$49,00, R$50,00. É uma promoção, não é? Essa daqui é a Trifil, ó. R$15,00, R$29,00. Vem duas. Essas daqui tem R$3,00, mas é R$35,00. De repente já tá indo pra gente ir. Saímos da rede. Não gostamos de nada. Ai, não. Tá muito... É, à toa. Não precisa. A gente foi lá mais pra... Olha que bonita essa loja. Ó. Agora a gente vai... Onde nós vamos primeiro? Na C&A ou no... A loja de R$1,99. É R$1,99, mas não tem nada de R$1,99. Escociado, porque você pode ficar filmando. Deixa eu olhar, ué. Não tô nem daí. A gente tá filmando. A gente é youtuber. Fala aí, Beté. Você é youtuber? Mas sempre que a gente não vinha aqui, né? Nós viemos da semana passada. E aqui tem umas lojas. Tem a Pukê. Tem a... A gente tem a Mundial também, né, Bebê? Tem. Tem a Castor de colchão. Tem... Que mais? Tem a C&A. Tem a Riquilha, né? É. Que mais? Tem... Esqueci o nome. Tem a Centauro. A Centauro é lá embaixo. Pelo menos era. Vamos lá. É novo. Está fechado. Ah, não. Tem gente ali. Adrenalina. Nós compramos o guarda-roupa, né, Dedé? Há quantos anos atrás? Nossa, eu perdi as coisas. Mas era tudo de madeira. Vamos ver se agora é. Vamos ver essa daqui, ó. Mas tem várias coisas. Olha lá, Dedé. A Silvinha tinha gostado. Tem de vários tamanhos. Olha que bonitinho. Olha lá da Caixareninha. R$8,00. E aquele é R$29,00. A R$8,00 deve ser o pequenininho. Essa loja aqui, ó. R$1,99. Olha quanta coisa. Essa é maior que a outra. Olha. Vamos lá. Olha a Trentini. Essa é a loja de imóveis. Nossa. Olha que sofá enorme. Ó. Legal. Ai, Dedé. Só entrar? Não vou entrar, não. Ó. Que legal. É só sala. É, só sala. Não tem... Eu acho que não tem guarda-roupa mais, não. Olha cada coisa linda. Linda, né? Ó. Tem itens da Disney aqui, ó. Olha que bonitinhos os brinquedos. Ai, Dedé, olha. R$100,00. Lá não tem. Ó. Papo sabonete R$10,00. De vidro. Tem bijotaria aí. Estou falando tudo errado de novo. Maquiagem. Olha que bonitinho. R$5,00, R$10,00. Olha a pequena sereia. Olha esse de cor chave. R$25,00. Ó. Tem maquiagem da Fresa. Tem bastante cor. Tem bastante cor. Tem mais do que uma outra. Olha aqui. Olha de escola. Olha. Olha que bacana pra criança. R$30,00, R$30,00. Massinha R$3,00. Pra menino, menina. Pra quem gosta. Tem até panetone ainda, ó. R$3,00, Dedé, o pequenininho. Vamos ver se tem grande. Vamos ver se tem grande. Olha essa loja enorme. Ai, Dedé, nós vamos se perder aqui dentro. Olha, R$4,00 de escola. R$15,00, Caderno. R$19,00. R$19,00. Vamos aqui primeiro. Olha que bonitinho, ó. Ai, olha que bonitinho. R$6,00. R$6,00. Olha esse que lindo. É o banheiro. R$40,00. 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 Ai, olha. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Tem essas unhas. É R$1,00. Tudo da Impala. Umas vem com a cola. E outras umas de R$1,00 da Impala. Eu comprei. Eu comprei essa. Isso é o que eu não coloquei ainda. Coloquei aquela ali. É, coloquei. Comprei aquela. Comprei umas grandonas. Tem adesivo. R$1,99 os adesivos de unha. Tem muita coisa. Não vai dar pra mostrar tudo, tudo. Ah, esse daqui, ó. Cortador de unhas. Olha, Dedé. R$5,00 da Impala. Dá pra cortar. Pera. Não é... Ah, é unha. Ah, unha de... Cortador de unhas artificiais. Nossa, R$5,00. Deixa eu ver. O que mais? O que que é isso? Ah, personaliza sua unha. Não sei o que que é, mas é R$5,00 também. Kit Costura, R$5,00. Olha quanta coisa, meu Deus. Luvinha pra banho, R$5,00. Olha que bacana esse. Cordão de tênis, R$8,00. R$5,00. R$5,00. Com R$3,00. Com R$3,00. Nossa, é muita coisa. Não dá pra falar tudo. Vou mostrando assim. Devagarinho. Pandade. R$1,49. Olha que legal. Ó, organizadores. Autorretrato. O do Mickey e da Minnie, R$19,00. R$19,00. R$20,00, né? R$30,00. De colocar bolo. Nossa, tem muita coisa. Mais do que a outra, né, Dedé? Ai, que bonitinho, ó. Gostei do bolinho, que bonito. Mas não tem o verde? Não, tem o branco. Branco, cinza, R$8,00. R$9,00. Esse daqui é R$15,00. Garrafa, R$30,00. Vamos ver se tem mais. Tem o grande, ó. Mas é pra galinha. Que graça. R$30,00. Ah, tem esse, ó. É feijão branco. Não sei, é hermétrico, né? É hermétrico. Vamos ver. A gente olha. É feijão branco e orégano. Ah, tá. Olha que legal. R$30,00. Mas é cada um. Aqui já é mais caro do que é dadinho. Ah, a panelinha é uma graça. Ramequim. Ah, caçarola, ó. Acho uma graça. Olha esses, Dedé. R$20,00. Às vezes tem tanta coisinha dessas que nós compramos no barracão. Lá em Santo Amaro. Aqui em Santo Amaro, mas é do outro lado. Ah, é muita coisa. Vou mostrando assim devagarinho. Caneco. Ah, panelas. Panela, forma. Escorredor de louça. Meu Deus. Rodinho. Olha, Dedé, é R$1,00 o pano. Mas é pequenininho? Ah, é meio sintético. Esse daqui é R$6,00. Aqui é prendedores, ó. Não dá pra falar todos os preços. É muita coisa. Ela ficou... Ela ficou... Adorou isso aqui, ó. Com hálito fresco. Tem cheirinho de menta. Ela amou. O dia que eu levei pra ela, ela ficou maluca. Né, Dedé? Será que ela come? Mas o que a gente vai fazer? É, tem que misturar que ela não tá comendo. Carne vegetal. Tá enjoada. Não sei por quê. Às vezes ela passa mal... Sei lá. A gente não dá nada diferente. É R$8,00. Não é caro. Um por um aqui. A gente precisa. Aqui é de cachorro. Pra levar o cachorro gato. Ah, esse daqui é pra lixar a unha. Nossa, tem muita coisa aqui, ó. É uma geral. Trena comigo. Alicate. Tô indo. Alfadas, vinte. Capa, doze. Ai, Dedé, olha que lindo esses. R$70,00. Olha que maravilha. Mas ali é bem frágil, né? Olhou, quebrou. Ah, as velhinhas, ó. É velhinha. As panelinhas. Olha que graça. Castiçal. Ah, que bonitinho. E cachinha de música. Mostra aqui. Mostra aqui. Mostra aqui pra nós. Ah, que bonitinho. Olha assim. Mostra assim. Uma graça. Trinta reais. Ah, e o unicórnio aqui não tem. Nós compramos um unicórnio tão lindo. Eu não mostrei, né? Aqui não tem. Mostrou. Tá aparecendo o vídeo. É. Olha que lindo esse. É. É. Aqui tem fone de ouvido. Tem produtos pra carro. Vassoura. Vamos indo. Vamos indo. Essa daqui é bem maior que a outra. Tá aparecendo a loja Daiso. De tanta coisa que tem. Olha. Varal 40. Nossa, muita coisa. Dando uma geral. R$1,99 de próximo. Eu me assisti com ela. R$30,00 o tapete capaço. Isso aqui é R$10,00. Ó, pra banho que legal. Silvinha, R$15,00. R$1,99. Tanto a faquinha como o garfo. Tem faca e garfo. R$1,99. Ah, não. A faca é mais cara. Peraí. Hum, não tá escrito se é faca. Bom, acho que a faca é R$4,99. E o garfo é R$1,99. Ué, não sei. Estranho. Tá tudo misturado. Mas no outro é tudo R$1,99. Esses aqui. Da Tramontina, ó. Guloseimas. Suco. Salgadinho. Água. Granola. Ó, Dadé, as granolas. Sal. Chia. R$20,00. Amendoim. R$7,00. Olha, olha os biscoitos. R$1,99. É. Não é esse que você comprou sem lactose? Foi. Aquele ali, ó. Não é o cinza? É. Sem lactose, né, eu acho. É, não tem lactose. Tá escrito produto mineiro. Tem muita coisa. Ai, meu Deus. Aqui tem mais um. É Tramontina. É bem frágil, ó. Também é R$1,99. Olha aquele lá que nós vimos na vitrine. R$100,00. Ai, meu Deus. Pra bolo, ó, R$20,00. Esse daqui também é R$20,00. Vem cinco peças. Não tem assim. Não tem? Vamos voltar pra cá. Esse daqui eu tenho vermelho. Tá bom isso aqui? Pra pegar macarrão. Ai, quanta coisa. Olha, espremedor de limão. Ó, vou mostrar a foto aqui pra vocês. Coloca o limão lá dentro. Olha que bacana. Abre aqui, ó. Coloca o limão e espreme. Ai, caiu. Papão de colher, R$5,00. É de silicone. Aqui tem ralador. Olha que linda da ideia das menininhas e do cozinheiro. Olha esse que bacana. R$10,00. Aqui tem tábua, ó. Cada tamanho é um preço. R$19,00, R$24,00 e R$29,00. Olha a tábua de queijo. Ai, meu Deus. E agora a gente tá do outro lado. Aqui é a brinqueda. Um brinquedo. R$50,00 essa boneca. Olha que boneca grandona. R$50,00. Tem livrinhos pra criança 15, ó. Esse é 7, 19, vários brinquedos. 20, ó. Esse. Ai, que legal. Aquele é desse 5. Ó, de carrinho. Ai, que bonitinho. Acho tão bonitinho essa miniatura. Eu adoro. Qualquer hora eu preciso fazer um vídeo dos meus brinquedos que eu tenho desde criança. Olha que legal. O furô. Esse daqui não é? É sim, ó. Pra criança. Pra dar banho no bebê. Ai, que bonitinho. R$40,00. O que mais? Um monte de brinquedinho, ó. Tudo baratinho. 12, 15, 10. Um monte de coisa. Não dá pra filmar muito porque tem muita gente aqui dentro. Tem a mim e o Mickey, o furô de criança. Ai, que bonitinho. Como se eu quiser. Pronto? É, né? Quanto tem? Um quilo ou dois? Acho que são dois, né? Não, um quilo. Um quilo. Vamos ver se ela vai comer. Tem que misturar pra... Pra ver se ela come, né? Mas a gente nunca comprou dessa? Não. Essa é a marca do biscoito. Olha as balinhas que eu adoro. Eu adoro a bananinha. Uma balinha fine. R$3,00, ó. Tem tudo com presente. Tem. Esse daqui é outro. R$3,00. Olha que barato da Toffee. Só que o que eu comprei a última vez estava tão ruim. Olha os docinhos, Dedé. Esse doce. Esse doce é uma delícia. Eu adoro. Ah, esse doce é uma delícia. Sabe qual que eu gosto? O de laranja. O de laranja é uma delícia isso daqui. Mas não tem. R$1,00. É barato, hein? Aqui. Tem sim, ó. Não é com laranja ou não? Ah, não. De banana é uma delícia. Mas qual que é a diferença desse para esse? Ah, esse é sem zero açúcar. É vegano. Aqui é vegano. Onde está escrito? Está escrito vegano? Ah, está ali, ó. Vegano, ó. Ah, que bacana. Vamos ver. Nós pegamos isso daqui, que é R$1,00. Peguei quatro, acho que a Dedé também. E aquilo ali é R$8,00. Que bacana é o dia de hoje. Que bacana é o dia, ó. Que bacana a Emmanuel doce. Aqui é o dia.